Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com a Bruna Lima de novo. Ai gente, feliz, né? A gente fica feliz quando a gente tá comigo, a gente gosta. Ai, eu adoro o trabalho dela. E hoje nós vamos falar de um assunto que a gente ama, que é batom. Tem um negócio de batom, né Bruna? Oh, meu Deus do céu. Minhas gavetas, eu tinha só duas no 20 anos, tinha que arrumar as coisas de roupa pra fazer a terceira. Meu marido fala assim, pra que tanto batom se você trouxer uma boca? Mas não é as coisas que são iguais. Exatamente. O que eu posso fazer? Então vamos lá, se você quer conferir os nossos favoritos, os nossos top 5, vem com a gente. Bom gente, então quem não conhece, quem ainda não segue a Bruna, corre lá, vai ter o Instagram dela também, que eu adoro. Os stories tem muita coisa legal. E a gente, foi difícil escolher, né Bruna? Foi, nossa. A gente colocava um lá e falava, vamos ver esse outro. Na verdade, era pra ser 3 de casa, né? Mas a gente aumentou pra 5. Foi pra 4, daí falava, vamos arredondar 5, que é melhor. Se der mais um pouquinho, ia ser 10, né? Então a gente pegou o quê? As cores que a gente gosta, alguns batons, algumas marcas que a gente gosta, que a gente vai indicar pra vocês, né Bruna? Posso começar? Vai. Então vamos lá. Eu vou começar com esse que eu estou usando, que eu adoro, que é da nossa queridíssima Chará da Bruna, a Bruna Tavares, que é da coleção Pausa pra Feminice, tá? Esse batom não é um lançamento de agora, é um poema. E eu adoro muito a cor dele, tá? Tanto que a cor que está nos meus lábios, gente. E eu gosto da duração, eu gosto da pigmentação. O valor também, eu acho que é um valor ok, porque muito produto que tem aqui não é Bruna. Acaba, né? Não acaba. Eu uso, ó, e não acaba. E a gente, assim, as cores que ela lança sempre são cores lindas, né? Então a gente fica doida, então você... Basta, né? O que está no momento, ela consegue... Exatamente. E aí, qual que é o seu favorito? Primeiro que você vai falar. Então eu vou falar o que botou na boca também, a gente está meio gêmeas hoje. Não sei se vocês notaram, tipo, duas loiras de blusa cinza com o batom parecido. Que esse aqui da Karen Bacchini, gente. Olha que lindo. É bem lindo, eu também adoro ela. Muito bonita essa cor. E essa aqui é a... Wonderland. Wonderland, é. Ó, tô com a T-T, uma pressão pra falar um inglês aqui. Eu gosto desse tipo de batom, assim, bem forte, mas assim, ele é um vivo que não chega nem ser aquela coisa fluorescente, tipo Barbie. Sim. E não chega a ser muito escuro, tipo, é um vivo na medida certa. Na medida certa. Eu gosto dessa tonalidade. Eu também destaca, eu acho que destaca pra gente, né? É. Loiro com uma cor desse batom, acho que fica super bonito. Muito legal. Agora, olha, a minha marca registrada é o pink. Não adianta todo mundo que me conhece desde pequena, eu sempre gostei de pink. Rosa no geral. Então eu selecionei um que eu amo, que é da Ruby Rose. Esse aqui é o número 223, tá? É um favoritaço. Eu adoro a qualidade, adoro o valor. É um batom super em conta, né? E ele é muito bonito. Então é um rosa que quando eu passo, todo mundo pergunta que batom que eu tô usando. Eu gosto muito. Você gosta de uma tonalidade? Eu amo os batons da Ruby Rose. Amo os batons da Ruby Rose. Tem muita qualidade e preço inacessível. Não, o preço é super justo. Eu acho assim, maravilhoso, maravilhoso. E a duração, né? É. Também é ótima, ótima mesmo. Já que a Ingrid falou de rosa, eu também vou pra um rosa, mas eu não gosto tanto assim de rosa clarinho. A não ser que ele puxe pro nude. Gente, eu nunca te vi assim, né? É verdade. Ou então seja um rosa, tipo, rosa, tipo, pá! Que é o caso desse aqui, que é o Anabolena, que também é uma das coisas da Tracta. Mas, gente, você pega na cor, tá? Nem tanto nas marcas. É, exatamente. Tem bastante de várias marcas. Esse aqui, até você usa bastante, né? Tem bastante. Eu roubei dela, esse aqui. Eu amo esse tipo de cor, gente, ó. É um pink bem fechado, mas ao mesmo tempo ele é vivo. Eu vou ter que fazer sócio, porque essa cor merece. Não, é muito bonita mesmo, gente. É tipo assim, é uma mistura de pink com vermelho. Tipo assim, mas começou a vermelho. É, isso mesmo. Olha isso! É isso mesmo, você define isso também. Meu Deus. Pink com vermelho. Muito linda, amo de paixão. Agora, esse foi um das minhas últimas aquisições. Isso assim, todo mundo amou. Eu postei uma foto no Instagram com a maquiagem de asa de anjo. Nossa, que batom lindo! É esse aqui da Dylos. Cada um tem o seu nude. E eu amei esse rosa sair. Gente, esse é uma nude, Bruna. Sério? Me encontrei na minha vida. Porque assim, batom muito clarinho pra mim, eu não consigo usar. Porque parece que eu tô morta, gente. Eu sinto... Desculpa quem é uma nude. Eu sei que todo mundo gosta, é tendência. Mas assim, eu não me sinto bem. É incrível, né? É porque você gosta de cor forte, tem a sua personalidade, né? Exatamente. Então eu passo, parece que eu me sinto mal e eu tenho que tirar. Eu prefiro usar um batom preto, roxo, azul, verde, do que um nude. Engraçado, né, gente? Mas é gosto. Ó, vou fazer um swatch também. Eu nem fiz dos outros. É, vou deixar um ou outro aqui. Ele é muito bonito. E é uma cor, assim, ele é um batom escuro. Eu nem considero ele como nude. Mas assim, pro meu tom de pele, é um batom que eu considero como meu nude. Obrigado, Dylos, por pensar em quem gosta de batom mais escurinho. Rosinha, né? Com rosa. Ó, eu fiz o swatch aqui dos outros e eu vou comparando assim pra vocês, tá? Já que ela falou um pouquinho de nude, né? Os meus próximos aqui tem toda essa gama de nude, porque eu tô muito nessa vibe. Eu vou escolher o que eu tava no vídeo anterior que a gente gravou. Que é o nude rosado da Ricote, gente. Eu uso tanto que saiu até o negocinho da embalagem. Ele é um tom de nude que é um rosinha e é puxado pro lilás. É muito bonito, vocês não têm noção. Ele deixa qualquer boca bonita, porque ele não é aquele nude apaga a boca, sabe? É verdade. Ele tem cor, entendeu? Ele é tipo meio lilásinho, olha só. É, fundo meio acidentado. Fica bem legal. Me lembrou Kylie Jenner no salão, não é? Lembra muito, Kylie. Lindo, lindo. Fica bom, eu adoro, eu adoro, eu gostei. Valorizou super, amei. Bom, agora eu também amo batom meio larandinha. Adoro, adoro, adoro. Acho que combina muito. E eu amo essa marca também, que é o batom da Latica. Deixa eu achar o número. O problema é que é duro a gente ver os números, né? O número é aqui. Tem tanta luz aqui, quando a gente vai ver, não vai achar. É 11. 11. 11, 11. Olha que linda. Eu adoro a embalagem da Latica, adoro os preços. Você encontra na 25, tem a partir de 14 reais, né? Algumas lojinhas ficam um pouquinho mais caras, mas eu adoro. Tanto que eu fiz até um dupe dele, que ele é muito parecido com aquele Bianca, que é também a da Bruna Tavares, né? Olha que lindo aqui o swatch dele, tá? Então é um batom que eu gosto, seca super bem, fica muito bonito. Muito bom mesmo. Próximo. Bom, penúltimo. Eu vou pro Floresta Encantada, que também é do Pausa Preferência, gente. A Bruna, né? Arrasa. Meu Deus, você tá ganhando aqui o vídeo. Enfim, ele é um nude, mas puxado pro tom de marrom. Ele é parecido até com o nude rosado que eu escolhi, só que ele puxa mais pro marrom e não tanto pro lilás. Então pra você que não gosta dessa pegada assim, lilás, cinzentadinha, é um super achado, olha só. Fica lindo. Eu amo bastante esse tom. E dá pra qualquer tom, né, gente? É, esse é bom se você usar. É, pras mais negras, pras mais branquinhas, fica lindo, gente. Eu amo. Muito bonito mesmo, eu adoro isso. Fica chique. Agora assim, ó, um batom da minha vida também, que quando eu faço, todo mundo ama. Eu achei que eu tinha perdido esse batom, gente. Vocês não imaginam o desespero que me deu. Eu revirei minha penteadeira, até graças a gente. A gente sabe, né? É, sabe. A gente sabe. A gente sabe. Nossa, gente, eu amo que... Cadê o nome? Eu não tenho tanta luz que eu não consigo enxergar. Feliz para sempre. É, Feliz para sempre, da Bruna Tavares. Ele é um coral, um dourado, coisa mais linda do mundo. E se você passa a mão nele, ele vai ficando, ele vai mudando de cor. Gente! Ele é lindo. Passa, ó, vou passar bastante. Não conheço esse. Ele é lindo. A louca do batom, já quer comprar mais um, né? Como se eu não tivesse. Ele tá molhadinho ainda, depois que ele secar. Nossa, que lindo. E ele tem um fundo dourado. Então, é muito diferente. Eu acho que a Bruna arrasou nessa escolha desse batom. E esse é o meu batom da minha... Olha que pra eu trocar um pink por um desse, tem que ser muito amor, né? E assim, eu acho que fica muito bonito no meu tom de pele, no cabelo, na maquiagem. Combina super. Ai, que legal. E esse é o último. Vamos lá? O último, eu escolhi um marronzão, gente. Porque assim, minha marca registrada é sempre batonzão, sobrancelha e cílio. Tipo, tudo muito over, né? É, a louca, a gente adora. A gente adora. É o Camila, da Bruna Tavares, tá? Mas é uma cor assim de marrom que vocês encontram em todas as marcas. Ruby Rose também tem, enfim. Ele é bem bonito e ele é bem marronzão, assim, bem escuro. Mas é marrom, marrom, gente. Ele não puxa nem pro vermelho, nem pro cílio, nem lá. É marrom. Eu acho lindo, olha só. Muito legal. Eu adoro essa cor. Nossa, ele arrasa. Ai, adorei. Gostei da gama aqui. Olha aqui, ó. É o que eu tô mais usando no momento, né? É, e é legal que ficou bem diversificado. Tem um tom vermelho, meu tem um tom pink. O bom é que você tem essas coisas mais vibrantes, então o seu tem laranjinha aqui, ó, que não é a luz, então o pessoal acaba sendo... E o equilíbrio. Eu acho que tem a dica do batom a gente achar a cor que a gente gosta, né, Bruna? Aí eu gosto muito, sabe, de fazer o quê? Combinar a cor do côncavo com o batom pra fazer uma maquiagem mais monocromática. Ai, acho que fica lindo. Gente, muito chique. Tenta aí em casa. Olha! Pega aí uma sombra, tipo assim, um lilásinho. E aí usa um batom com fundo lilás. Então, tipo, um roxo. Que tudo tem... Carmonico, né? É, carmonico na mesma casa. Gente, fica muito chique. Vocês vão amar, né? E ó, e esses são os nossos favoritos. Eu acho que vocês gostaram. Porque tem opção que agrada todo mundo, desde um pouco mais claro, um pouco mais escuro, né, Bruna? E a nossa intenção não é nem indicar o batom, mas a cor pra você procurar alguma referência, um dupe, né? E achar o seu tom favorito, certo? E conta pra gente aqui nos comentários quais as cores que vocês gostam mais de batom. Exatamente. E vai que a gente se acha, né, também? É verdade. Na opinião de vocês, a gente também gosta, viu? Com certeza, com certeza. Obrigado, Bruna, por dar esse vídeo. Obrigada. Dá um joinha no vídeo, compartilha o vídeo nas redes sociais. Segue a gente em todas as redes, que vai ser um prazer também comentar e interagir com vocês, certo? Um grande beijo e até a próxima. Bye, bye. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto